Música Música Com o campo do nola O anago coquete sem eu Cade na comer sem Que é o anago O que é isso? Você vai ver a loja, porque não está na hora de gente Você vai ver seu jeito, você vai ver seu jeito Você vai ver seu jeito, você vai ver o reino que você tem Ele não vai ver seu jeito Opara é, opara é! E, como muita venda, é ram porro Oufca, quando ina a disorder Encarado é sobre owa Nas prensa no exame Apagão é que a frente Oprar é que há a frente No rio, não consiga Que nos livre Que não consiga Que não somente Opara é, opara é! pra lhe dar, pra lhe dar. Háquan wáhtika à taqim, kutugáákul kakkáttárahí. Hája dekugúú gu pádiigá lákaá xóká káiná káiná káiná. Uaxanád kamár míká rin. Húmá yúka à taqim. Obála, obálaí... Pra lhe dar. Música 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 Veja que se divertisse o jogo Esses são olhos bonitos E o lento é frente aomonas É o que acontece com eles É o que eu sou şey É o que nós fizemos É o que temos que falar É o que eu falei O que eu falo Ládiyatki lagu kofurayi, haku bir sani kalin gali Walal nemakaan turmim, kolkooli kolki ojjabo Aqli ga ilmi ga kabe, durus kukharat eeli Obara, obari, kilmedweane amfuru Ládiyatki lagu kofurayi, haku bir sani kalin gali Walal nemakaan turmim, kolkooli kolki ojjabo Aqli ga ilmi ga kabe, durus kukharat eeli Obara, obari, kilmedweane amfuru